A dica no vídeo de hoje é como reforçar um muro feito com tijolo de oito furos. Por ser um tijolo fino, é preciso fazer reforço nos pilares e vamos mostrar o passo a passo de como executar esse reforço. Acompanhe o vídeo aí! Olá, um abraço a você que curte o nosso canal! Bem, antigamente esse tijolo era usado em várias partes da construção civil, por ser um produto barato e com um grande rendimento. Mas com o aparecimento de tijolos com medidas maiores, ele foi perdendo seu espaço. E hoje praticamente é usado só em muros e nos leitões de fechamento de telhado. Com sua medida de 19 por 19 e a espessura de 9 centímetros, percebe-se que ficará uma coluna fina e com pouca resistência. Mas para isso vamos passar a você como reforçar essas colunas de um jeito simples e prático. Primeiramente, executamos as ferragens um pouco mais larga que o normal, pois será executado um pilar de 15 por 22 centímetros. Sendo assim, a ferragem foi feita com 4 ferros 5,16 e a medida dos estribos 10 por 17, por isso ela ficou ressaltada do tijolo. Depois de concretado esse pilar, vai ficar assim, com um ressalto de 5 centímetros para fora, reforçando esse muro e ao mesmo tempo deixando um detalhe bem legal em todo o muro. Para a execução da caixaria, utilizamos um madeirite e dois sarrafos de 5 centímetros nas laterais. No lugar do madeirite pode ser usada uma tábua. E para que você possa utilizar essa caixaria em outros pilares, e também ajudar na hora de desformá-los, vamos passar um pouco de óleo diesel por dentro da forma. Fazendo isso, você terá uma boa economia nessa caixaria e também um serviço caprichado. O procedimento de montagem é simples. Sempre a caixaria com o ressalto é colocado do lado de dentro do terreno, ok? Para um melhor travamento, colocamos um sarrafo a cada 50 centímetros de distância para o amarril do arame. Primeiramente, amarramos os arames de baixo. Depois de amarrar a parte de baixo, faremos o amarril na parte de cima. Temos que seguir esse processo, pois o próximo passo é deixar essa caixaria no prumo. E seguindo isso, facilitará a sua prumagem, ok? Com a caixaria prumada, aí sim realizamos o aperto do arame de cima e em sequência os demais arames. Se é a primeira vez que você está nos visitando e não é inscrito, se inscreva e acione o sino de notificações para receber novos vídeos. E se você curtiu a nossa dica, compartilhe com os seus colegas e deixe o seu joinha. Dê uma olhada como o travamento dessa caixaria ficou top, no capricho. Agora é só iniciarmos a concretagem. Primeiramente, antes de iniciarmos o enchimento, umedecemos a caixaria e os tijolos. Cada 3 a 4 baldes de concreto postos na caixaria, é preciso dar uma vibrada no concreto, batendo de leva o martelo na caixaria. Tá aí galera, concretagem concluída. Agora é só esperar por 24 horas para executar a retirada da caixaria. Para retirada é simples, é só cortar os arames e com cuidado fazer a desmontagem. E como vocês estão vendo, não há necessidade de fazer esse reforço em todos os pilares. É só fazer intercalados que já é o suficiente para que fique um muro bem resistente e seguro. Aqui os pilares estão em média 2 metros de distância um do outro. E os pilares ressaltados com a distância de 4 metros. Também com a realização desse reforço, percebe-se que ficou um detalhe bem legal nesse muro. Tá aí galera, essa foi mais uma dica de construção civil a você que curte o nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo com os Irmãos da Obra Araraquora. Tchau. 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 Tchau.